Mas vamos ouvir do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele tem a dizer. Aqui é a previsão para os próximos cinco dias. Obviamente que diminuiu a chuva aqui no sul, porque a parte mais forte, uma parte já caiu e vem mais um pouco hoje aqui. Essa chuva que vocês estão vendo aqui, basicamente, é nessa sexta-feira. Sábado, pouquinha coisa, domingo praticamente nada. Segunda, começa a ter alguma chuva aqui no Rio Grande do Sul, segunda e terça-feira. E aqui a chuva avança, aqui está avançando pela imagem do radar, nós temos aqui uma linha de chuva e trovada. Aqui pode ter granizo, entre Miranda, Nova Alvorada, no Mato Grosso do Sul, pegando aqui Campo Grande, está avançando aqui para o Paraná. Também no radar do Cimepar pega bem, uma área de chuva boa aqui entre o Paraguai, Missionos, na Argentina, centro-oeste do Paraná. Passou uma por Santa Catarina, está entrando outra. E voltando aqui para pegar mais lá em cima, tem chuvas também aqui na região dos campos de Goitacazes, aqui no Espírito Santo também. Aqui, próximo aqui na divisa entre Minas e a Bahia, o sul da Bahia. Também aqui no nordeste da Bahia, também está tendo chuva. Aqui em Ipatinga, o governador Valadares. Vai voltar a ter chuva aqui na região do Triângulo Mineiro. Enfim, nós temos várias áreas com chuva. Aqui está tendo chuva na região de Manaus. Vamos ver se vai aparecer aqui. Tem trovadas aqui. De madrugada, tem trovadas aqui na região de Palmas, entre Palmas e Araguaína. Enfim, o tempo está melhorando bastante. Quer ver aqui? Vamos dar uma... Nós temos aqui pancadas isoladas no Amazonas, bastante nuvens aqui no centro do Brasil, na região sudeste e principalmente aqui no sul. Tanto que nos próximos cinco dias chove bem. Todo esse corredor aqui, pegando a área do café do Espírito Santo, Minas Gerais, menos aqui em São Paulo, mais aqui na parte do Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso, essa chuva é mais hoje. No sábado, domingo, segunda e boa parte de terça, esse centro do sul fica seco. Paraná e sul do Brasil também é mais hoje. Até aqui no nordeste, alguma coisinha no leste, aumenta a chuva aqui no sul da Bahia, pegando Vitória da Conquista, extremo sul do oeste da Bahia, sul do Maranhão também. Começa a chover também no Tocantins, chove bem no Goiás, chove bem aqui no Mato Grosso, principalmente de domingo para frente. E quando chega nos 15 dias, a chuva melhora, de 11 a 25. Muita chuva aqui, uma chuva principalmente em Mato Grosso, Goiás, Minas, Espírito Santo, Rio, norte de São Paulo, norte do Mato Grosso. E olha, a chuva avança aqui no centro-sul do Maranhão, centro-sul e oeste, sul do Piauí, quase toda Bahia, até a região de Ilecê começa a ter chuva, provavelmente do dia 14, 15 para frente, aqui no sertão de Pernambuco, sul do Ceará, aumenta um pouquinho aqui no litoral, então tu vê que a chuva expande. Aquilo que a gente falou, vem falando há um tempão, que entre 15 de setembro e 15 de outubro, passaria da estação seca para a estação chuvosa. Essa transição está acontecendo agora e entramos no período chuvoso. E já tínhamos avisado que o pessoal podia plantar aqui no centro-oeste e no sudeste entre 10 e 20 de outubro. Então, mais ou menos, fechou tudo aquilo que a gente falou há duas semanas atrás. E estamos com chuvas até fortes nessa região. Café também. Nem todo mundo pegou. Alguns ainda estão precisando da chuva, mas ainda vai ter até o final dessa semana, final dessa semana, domingo ou início da outra semana, a chuva pega todo mundo aqui. E vai chover bem. Daqui uns 10, 15 dias vão estar reclamando da chuva. E com risco de granizo, algum evento severo, não dá para descartar. E melhora também a chuva aqui no nordeste. Principalmente aqui no Mato Piba, na Bahia principalmente. Chove aqui um pouco acima do normal em toda a Bahia. Até na Sealba também. E principalmente essa arinha azul aqui. De seca para algum transtorno pela chuva. E aqui no sul dá uma melhorada. Até na Argentina também melhorou bastante. E a temperatura também responde. Esse aqui é do dia 14 ao dia 23 de outubro. Até nessa semana, até segunda ou terça, tudo isso aqui ainda fica acima da média. Vai começar a esfriar ali do dia 12, 13 para frente. Começa a chuva, vai caindo a temperatura. Vamos ter alguma geadinha aqui no topo da serra no domingo e segunda, aqui em São Joaquim, coisa de 1, 4 graus. E pode ser que entre um frio mais forte depois do dia 18, 20. Se a gente pegasse do dia 18, do dia 15, do dia 16 ao dia 25 de outubro, tudo isso aqui estaria abaixo da média. Então está sendo outubro, tipo de primavera. Alto e baixo na temperatura e chuva também. E vamos ter um período extremamente chuvoso agora chegando no sudeste e centro-oeste do Brasil, aliviando completamente o café, a cana-de-açúcar, as pastagens e andamento rápido no plantio. Aproveitem para fazer o plantio dentro do possível. E os focos de incêndio também, aos poucos, vão sendo eliminados pela natureza. Ligada, Ronaldo Coutinho. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade.